Agora no BDL a gente volta a conversar com o Michel Moreira, que vai trazer então mais informações do setor policial. Michel, tivemos um final de semana com muitas ocorrências aqui no litoral do estado, como a gente não via há bastante tempo. E você vai trazer agora mais uma situação que chamou a atenção de toda a população do litoral do estado, né? Qual foi essa situação? Seja novamente bem-vindo ao BDL de hoje. É isso mesmo, Pierre. Um final de semana bastante violento, bastante movimentado no setor policial, não só aqui na cidade de Paranaguá, mas em todo o litoral, porém principalmente aqui na cidade de Paranaguá. A grande maioria das notícias, das ocorrências do setor policial, as ocorrências mais graves, aconteceram aqui na cidade de Paranaguá. Como a gente acabou de ver, homicídio no Jacarandá, homicídio também no Porto dos Padres. E agora eu relato para você aí de casa uma situação de tentativa de homicídio que aconteceu também aqui na cidade de Paranaguá, bem na região central aqui do nosso município. Pierre, era apenas de manhã ali, praticamente na hora do almoço, quando essa situação foi registrada ontem aqui na região central da cidade de Paranaguá. Bem ali na rua Gabriel de Lar, uma das avenidas mais movimentadas aqui do nosso município, na região central, de acordo com o que foi repassado para as equipes da Polícia Militar, as equipes que atenderam a essa ocorrência, um homem teria parado a sua motocicleta bem ali na esquina com a rua Eugênio Silva. Quando então, um grupo de amigos acabou passando ali pelo local e esse homem que estava em uma moto saiu correndo na direção desses amigos e teve ali como alvo um desses rapazes. Pierre, foram três disparos de arma de fogo contra essa pessoa que por muita sorte não foi atingida. O atirador, ao ver ali que não conseguiu acertar então a vítima, voltou para sua motocicleta que estava do outro lado da rua e saiu do local em alta velocidade. Então, nessa situação, nenhuma pessoa foi atingida, nenhuma pessoa foi ferida, mas de fato é caracterizado, é configurado como tentativa de homicídio. É claro, uma situação bastante tensa, uma situação bastante preocupante até mesmo ali para as autoridades de segurança, visto que toda essa situação aconteceu em plena luz do dia, em um local que estava sendo ali muito movimentado, bastante frequentado ali. Muitas pessoas passavam pelo local no momento em que esta tentativa de homicídio aconteceu. Nessa situação também, a Polícia Civil já investiga, inclusive ali, com imagens de câmera de segurança que tentam também identificar o autor desses disparos de arma de fogo. A vítima, por sua vez, foi identificada e é claro que ela também deve precisar esclarecimentos e também apontar uma possível motivação desta tentativa de homicídio, viu, Pierre? Valeu, Michel, pela participação aqui. Muito obrigado por trazer em detalhes essa situação e aquilo que eu falo todos os dias. Você tem prioridade total aqui, trazendo mais informações, tendo, então, novas ocorrências, novas situações do setor policial. Não hesite, acione a nossa equipe e volte a participar do Bom Dia Litoral de hoje.